E aí melhores, tudo joia com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de caçada. Eu vou mostrar dois itens que eu acabei pegando no finalzinho de 2018, tá bom? Um item foi uma compra que eu fiz e um outro foi uma troca, tá? Esse item já tá aqui já há um bom tempo, já no cenário, acho que para os mais detalhistas já devem ter visto a novidade. Que seria esse Xbox 360 aqui destravado. Esse daqui eu acabei fazendo uma troca com o inscrito do canal, onde eu dei dois itens para ele, tá? Eu dei o Nemesis, aquela estátua do Nemesis, vou deixar aí um videozinho para vocês assistirem dele. Volta aqui, buchada! E também dei um Cavaleiros do Zodíaco que eu tinha aqui repetido, que eu comprei em um lote de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha o Saga de Gêmeos, aquela versão Sapures. Vou deixar aí uma fotinha para vocês ir vendo dele. E eu acabei pegando esse Xbox aqui na troca desses dois itens, tá? Ele me deu o Xbox com essa fontezinha aqui paralela, tem até essa adaptação. Veio com um controle original que tá meio... tá feio pra caramba esse controle aqui, ó. Ele tá até com um detalhe aqui quebradinho na carcaça. Tá amarelado, mas tá funcionando, tá funcionando tranquilo. E veio um outro controle aqui também paralelo, só que esse daqui já tá mais novinho já. Veio com um cabinho, né, pra carregar, tem a bateria. E veio o Xbox em si. Deixa eu tirar aqui e deixar o cabo aqui, porque se ele cair lá pra trás, aí é um problema de pegar ele de novo. Ó, uma coisa que eu tenho muito preconceito, gente, sabe o que que é? É colar adesivo no console, cara. Eu não gosto, eu não gosto de console que tem adesivo colado. Então tudo isso daqui, ó, apesar de gostar do Dragon Ball, do Corinthians, eu vou arrancar tudo fora. Ai, é engraçado, né? Então tá aqui, ó, gente, ó, o Xbox aí branco, destravado. Eu acho da hora pra caramba essa versão, tá? Essa versão aqui, ela é a versão Slim do Xbox 360. Sempre quando vocês forem pegar um Xbox, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Ixi, esqueci de tirar as notificações. Você aperta aqui, ó, pra baixo aqui e checa se não tem algum HD dentro. Esse daqui veio sem HD, então ele só tem só a memória padrão dele, que é 4 GB. Bom, falando um pouquinho desse modelo de Xbox aqui, a versão padrão dele é preta. Essa daqui é uma versão especial branca, tá bom? Então antes de fazer a troca, ele ficou comigo aqui um dia, eu testando, tudo bonitinho, tá funcionando tranquilo. É uma boa edição aqui pro canal que eu vou começar a fazer live dos jogos de Xbox 360, tá? Inclusive tem um joguinho ali muito bom, cara, muito engraçado do Xbox, que eu vou começar fazendo live com ele. Tá? Então não perca as lives do meu segundo canal, que é o canal de lives, vai estar aqui na descrição, tá bom? Então é isso aí, peguei esse console aqui na troca desses dois bonecos e ele me ainda voltou 50 reais, tá bom? Então eu achei que valeu super a pena fazer essa troca, ambos saíram ganhando. E o próximo console é um console bem raro, gente, bem raro de se encontrar, muito difícil mesmo, difícil pra caramba. Eu dei muita sorte encontrando esse console aqui, eu encontrei ele numa casa, sabe, ultimamente tá sendo constante eu ver esse tipo de casa. É assim, é uma casa que não tem nada escrito e tem um monte de eletrodomésticos sendo vendido, usado lá, entendeu? Você, aqui pelo menos onde eu moro, tem um monte dessas casas assim, a pessoa vai lá, abre e vendendo um monte de eletrodomésticos usados. Aí você encontra lá geladeira, máquina de lavar, televisão, rádio, um monte de coisa usada, entendeu? Aí eu tava passando lá e perguntei, ô amigo, você não tem aí algo relacionado a videogames? Aí o cara foi e me levou lá pro fundo lá e me mostrou, gente, me mostrou isso daqui, ó. Um Sega CDX, tá? Esse daqui é aquela versão compacta, né, do Sega CD. A gente sabe que o Mega Drive, ele sempre teve várias coisas, vários acessórios e entre um desses acessórios aí, ele tinha um acessório que encaixava ali o CD, né? O Mega Drive encaixava nesse compartimento aí de CD e ele virava ali um videogame de CD. Mais pra frente fizeram esse daqui, ó, que ele é os dois, tá? Aqui em cima tem um encaixe pra fita do Mega Drive e aqui é onde você coloca o CD. Olha aí que bacana. Então tem aqui, ó, entrada pra dois controles, o botão Power, aqui temos algumas coisas como ajustar o volume, você podia colocar também fone de ouvido nele. Dá pra você ouvir música, é da hora. Tem aqui, quer ver, ó, o compartimento de pilhas, ele fica aqui do lado. Bem interessante, gente, ó, aqui que é o compartimento de pilhas. Isso aqui pra época era uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo, gente. Aqui atrás aqui tem uma entrada da fonte. A fonte desse console também é outra coisa muito difícil de se encontrar. Aqui do outro lado fica o encaixe pra UAV dele, né? O cabo de vídeo. E, assim, eu não tenho, ele não veio com cabo, não veio com nada. O cara falou que tava funcionando, né? Mas como é que ele sabe se tá funcionando se não tinha cabo pra testar e nem nada, né? Então eu fui lá, comprei, eu paguei 20 reais nisso daqui, ó, somente 20 reais no estado. Aí, o que acontece? A gente vai testar ele aqui agora. Uma coisa, não sei se vocês já viram no vídeo anterior que eu peguei esse console aqui. Ele funciona com fonte de Playstation 2, tá? Você põe aqui uma fonte de Play 2, do modelo Slim, do Play 2, e ele funciona aí de boa, tranquilo. Eu tenho aqui o cabo UAV, que esse cabo UAV aqui é do Mega Drive 3 normal. Aí dá pra gente testar, beleza? Vamos pro teste das duas coisas, a gente vai testar o Xbox e também o Sega CDX. Pronto, galera. Então tá aqui tudo já instalado. Instalei aqui o cabo UAV nele. E aqui tá a fonte de Playstation 2, eu tenho aqui uma paralela, mas serve pra testar. E também estou com um joguinho original, tá? Que é certeza que vai funcionar. Ah, esse daqui eu certeza que tá pegando, né? E vamos testar logo com o original. Então encaixei aqui atrás, ó. A gente já pode ligar o console, ó. Pelo menos aqui tá funcionando. Ó, funcionou. Deixa eu ver se ele dá aqui. Ó, deu áudio. De boa. Por enquanto, tá tudo pegando. Vamos lá. Coloquei aqui o jogo. Aê, funcionou, ó. Mas funcionou somente a parte de cartuchos, né? Agora eu vou ver a parte do controle, se tá pegando, tá? Ah, tá pegando. Tá tranquilo, ó. Entrada de controle também funcionando. E agora a gente pode testar um... É, como eu não tenho jogo, né? Eu vou colocar aqui um CD de música. O único CD de música que eu tenho aqui, é o dos Gorillaz. Esse aqui eu peguei também numa caçada aí, mostrei pra vocês no canal. Vamos testar com ele e ver se o compartimento aqui de CD, ele tá funcionando tranquilo. Então eu vou tirar aqui, ó. E a gente coloca o CDzinho de música nele. Pra ver se pelo menos vai rodar, se vai dar algum sinal de vida, né? Pronto, liguei. Aqui, por enquanto... É, não tá lendo. Já aparece até aqui, ó. No disc. Ele tá com problema no compartimento de CD. É normal desses videogames aqui a gente encontrar ele com problema de ler o CD, cara. Infelizmente, esse é um problema normal de encontrar nesses videogames. Mas, poxa, tá valendo muito a pena. O valor dele foi somente 20 reais. No mercado livre, um console desse daqui, do jeito que tá, né? Com os mesmos problemas, é mais ou menos uns 200, 250 reais. Tá ótimo. Bom, agora aproveitando que eu tô aqui com esse videogame plugado, eu vou testar os cartuchinhos da última caçada, tá? Que eu não consegui testar isso daqui no meu Mega Drive 2017. Porque tem alguns jogos desses daqui que com certeza não funcionam nele. Mas deve funcionar nesses daqui. Vamos ver. Mortal Kombat primeiro. Aê, galera. Funcionou, hein? Depois de muito tentar, esse cartucho aqui funcionou. Então, ó. Naquele meu console ali, ele não vai pegar, né? Que é o Mega Drive 2017, que a gente testou da última vez. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Funciona tranquilo. Ó que beleza. Bom, agora vamos testar o Street Fighter 2. Street Fighter 2 original. Vamos lá. Aí, ó. Pegando. Pegando também, gente. Olha que beleza, hein? Capcom. E tá com a Keter Dug. Só nas apelação. Bom, e é isso aí, gente. Então, eu tô feliz aqui que tenham funcionado, né? Os cartuchos da última caçada. Bom, então agora já conectei aqui o videogame. Conectei também o controle paralelo. Ele funciona somente com cabo, tá? Que a bateria dele tá viciada. E eu coloquei aqui um dos jogos que eu acho mais engraçado do Xbox 360. Que a gente vai fazer live dele, tá bom? Então, vamos ver aqui um pedacinho da gameplay dele. Olha que legal esse jogo. Lembrando que é um Xbox 360 destravado, tá? E o nome do joguinho é esse aqui. Eu acho que é Stranglehold. Não sei se eu estou lendo errado. Olha aí, ó. Funcionando tranquilo. Que beleza. Olha aí, ó. Que bacana, hein? Jogar no normal. Bom, galera. Uma coisa que eu acho engraçado nesse jogo aqui. É que ele é muito forçado. Na hora que você vai jogar com ele aqui. Você pode apertar um botão. Que ele se joga atirando, entendeu? Então é muito engraçado isso daí, meu. É isso que eu acho que eu me racho de rir nesse jogo. Olha que mentira, mano. Tudo ele se joga, ó. Olha lá, ó. Cadê os caras? Olha aí. Nossa, que headshot bonita, rapaz. Eita, tem vindo mais gente. Olha que bacana. Muito da hora esse jogo. Bom, galera. Então é isso aí. Essa foi a caçada. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixa aí nos comentários se valeu a pena. Se você gostou desse jogo aqui. É muito forçado esses negócios dele aqui, cara. Da hora demais. Vai ter live desse jogo, hein. Jogo bacana pra caramba. Então eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Se inscreva no meu canal de lives que vai estar na descrição aí. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima caçada, nas próximas lives. Falou, gente. Até a próxima. Fui. Olha aí, rapaziada. Eu tirei todos aqueles adesivos feios. E olha como ficou bonito, hein. Passei um pano. Ficou alguns vestígios de adesivo aqui. E aí a gente passa removedor que sai. Fica tudo bem bonitinho. Olha aí, ó. Ficou uma outra coisa, né. Que da hora. Gostei demais. Ficou uma outra coisa.